Amorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, Amorada,ontinue... Hoje é dia de tomar café com cartola, um dos maiores ícones da história do samba. E no episódio de hoje eu vou homenagear esse ritmo que representa a nossa cultura popular. Na verdade, essa história do samba saindo do morro para ganhar o asfalto não foi algo tão natural assim, não. A classe média rejeitava o samba e os músicos eram proibidos e presos por tocar pandeiro. Mas aí, em uma busca por essa identidade cultural brasileira, a elite e o Estado acabaram endossando o samba e, finalmente, ele pôde ecoar alto nas avenidas. E para homenagear também o Cartola e todas essas misturas, lutas e adaptações que deram origem à nossa cultura, eu vou fazer uma sobremesa que represente tudo isso e que leva o mesmo apelido. Vou fazer... Tcharam! Cartola! O doce da vez é o nosso Cartola. Ele veio das Casas Grandes dos Engenhos e foi o resultado da mistura de influências dos colonizadores portugueses, com a canela e suas frutas em conserva de açúcar, dos indígenas, que amavam bananas, e dos escravos africanos, que criaram queijo-manteiga típico do Nordeste do Brasil. O resultado dessa união de culturas é esse doce maravilhoso, considerado patrimônio cultural imaterial do Estado de Pernambuco. A sorrir, eu pretendo levar a vida, queijo-manteiga prontinho e agora eu vou fritar as minhas bananas. Coisa mais fácil, não há. Ligo aqui o meu fogo em fogo alto, tá? Eu gosto sempre de usar uma frigideira de fundo grosso, porque ela distribui o calor maravilhosamente bem. Enquanto isso, eu vou cortar duas bananinhas na horizontal. As bananas americanas são muito esquisitinhas, pois elas não abrem por aqui. Abriu, p***, segunda vez que eu vou falar isso pra vocês e ela abre por onde eu falo que elas não abrem. Mas faz de conta que eu não falei nada. É importante cortar de tamanho bem regular. Vou adicionar uma manteiguinha na minha frigideira. Manteiga derretida, vou colocar a banana pra fritar. E não tem açúcar mesmo. O açúcar vai vir apenas do polvilhado que a gente vai dar por cima da sobremesa. Em fogo alto, que é pra ela caramelizar antes de cozinhar completamente. Senão vai virar um doce de banana mole, delicioso também, mas não é o que a gente quer pro nosso cartola sensacional. Douradinha, linda, mas ainda tenra e rígida o suficiente pra formar todas as camadas do nosso cartola. A banana mais indicada pra fazer o cartola é a prata, porque ela permite que a gente frite ela rapidamente sem desmanchar. Ela é uma bananinha um pouquinho mais tenra. E o ideal é usar uma que não esteja muito madura. Ela começa a amadurecer demais após quatro dias do seu normal amadurecimento. Ou seja, comprou uma banana prata hoje, daqui quatro dias vai estar muito madura. O ideal é fazer o cartola no segundo dia, que vai estar, ó, perfeito. Então agora, vamos fritar o queijo. Um minutinho de cada lado, em fogo bem alto, é mais do que o suficiente. Assim o queijo doura, mas não derrete. Ele mantém a sua forma perfeita. Oh, beleza! Olha esse crocante desse queijo aqui. Tem noção? Desculpa, mas não tem como resistir a um queijinho tostado assim. Vou aproveitar que minha frigideira tá quente. Fritar mais um. Agora só falta montar. E aí Banana Queijo manteiga Apara direitinho Ajeita o menino E finalize com açúcar e canela Alvorada lá no povo Que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente desabor O sol colorido É tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo Queijinho, queijinho O salgadinho do queijo Com a maciez E doçura das bananas fritas Junto desse açucarado De canelinha Bem confortante no topo Faz isso daqui Um docinho Tipo familiar Você come Você se sente abraçadinho E assim como o samba O Cartola demorou um tempão Para ser reconhecido Ele só conseguiu gravar suas musiquinhas Lá no final da vida É por isso que eu digo É muito importante A gente valorizar A nossa identidade brasileira E isso inclui A cultura gastronômica E também Os doces regionais Então agora Chegou a hora De a gente popularizar Esse Cartola aqui E apresentá-los Para o universo internacional Chegou a hora Dos gringulosos Um Oh Look at this guy It's two things This looks amazing Oh my god The cinnamon Oh Hmm What have we got What am I eating Cartola What is at the bottom Though It's Hmm That's like The easiest dessert In the world Whoever thought about this Is brilliant Cheese, sugar, cinnamon What's in the middle I mean I will eat The entire thing If you let me sit here Long enough That's No Alright This is like too good I don't deserve this Is it dessert? Does cheese count as dessert? This is something Cartola? I want more Delicious I could finish this Pretty easily This Cartola Can come with me In my car Home I love it Esse daqui É só um doce Ainda não é uma sobremesa E ele só vai se transformar Em sobremesa No próximo episódio Que é quando eu vou te ensinar A fazer um sorbet de banana E a montá-lo Como se fosse Um mil folhas Ele vai virar prato contemporâneo E eu ainda vou levar Para o chefe renomado De Nova York A provar essa maravilha Ou não Mas não perca o próximo episódio Para descobrir O que é quando eu vou te ensinar